Música Música But they always get us with it, we don't seem to learn E eu acho que Andy coitou ele. Para chegar a Blue Line, ele foi o primeiro start de jogo. Ele foi um pouco de nada. Você tem que ter membro de shots. Sim, sim. Ele foi um pouco de uns em um pouco de times. Um pouco de volta. 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 Eu acho que a gente pode colocar o Cora no mesmo. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! 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 Foi um onslautho! Foi um onslautho! Foi um pouco ruim, não é? Oh! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu só lembro o nome. Eu só lembro que você tem um time, e ter um time de bateria. Oh, é isso? O chão, você sabe o que eu? Sim, sim. Oh! É, Blicit! Não, 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 não. Não, não, não. É, Blicit? Não, não. É, Blicit? Sim. Não, não, não. Ah, é isso. Ah, cara. Não, 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 não. Não, não, não... Não, 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 não. Ah, é isso, não... A melhor do que o assistente que o Cardamomo não é. Claramente, porque... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . 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 Sim, eu acho que... Eu acho que o Jacky disse que eles nunca usam fazer... Não, eles nunca usam. Nós nunca usamos. Nós nunca usamos em qualquer lugar. E nós vamos lá por 10 anos. Você nunca usou praxice games? Sim, você nunca usou praxice games? Para o Bulldog Seniors. Foi isso? Eu vou lá para o trabalho amanhã para saber se o outro princípio são off durante o Easter weekend. Porque eles flyam... Eles flyam a Thursday, até o Good Friday. Fico, não. Então, ele tem o seu trabalho. Ele diz que você pode ir para o seu trabalho. Você sabe que você pode ir para o seu trabalho. Você pode ir para o seu trabalho. Mas às vezes eles não esquecem. Quando Al McCarley foi para o Canadá. Eles foram billiados para o Bambly. Mas... Então, foi para o Quebec? Mas... Não, eles não foram para o Quebec. Eles foram para o... Não lembro do que o Quebec. Ele foi para o Quebec. Mas eles foram billiados para a família. Sim, sim, sim. É tudo francês-speaking. É tudo isso. É tudo isso. Eles não foram billiados para o Brady com o Brodie. Eles foram billiados para o Brodie. Vocês foram billiados para o Brodie Jefferson? Eu acho que vocês têm. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sei. Eu sou. Eu não sei. Ele é 20 anos, você pode dizer? Eu tenho muita coisa de drença. Eu tenho muita coisa de drença. Eu tenho muita coisa de drença. Eu tenho certeza. Eu tenho muita coisa de drença. Eu tenho muita coisa de drença. Eu tenho muita coisa de drença. Eu estou pensando... Eu acho que o drença fosse ficar a drença. Mas é ainda que o drença fossem indo por lá. Mas é ainda que o drença fossem indo por lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. . 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 Obrigado. 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 Obrigado.